Se inscreva no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo em todas as redes sociais Benita s... meu queridencio, não é assim Eu ia dizer ninguém pra ele E você de gabar E você de gabar E você de gabar Quando eu disser piquitim clima, você de piquitim bac Nos deu dia Quando eu disser piquitim clima, você de piquitim bac Eu digo lado de gaquina, de gaquina Diga lado de gaquina, mande ele pesado Alguém da doina, trapa mulher e menina Paraíba e Paraná, Fernando de Ceará Ceará e Paraíba, eu digo piquitimba Você de piquitimba, quando eu disse é piquitimba E você diga vá, e você diga vá E você diga vá, e você diga vá Se eu disser que é a mama, e você diga a muheca Se eu disser que é marreca, você diga campeão Se eu disser que é a senhora, e você diga Ceará Se eu disser que é pra cantar, se eu diga vá Se eu disser que é piquitimba, você diga piquitimba Se eu disser que é piquitimba, e você diga vá E você diga vá, e você diga vá E você diga vá, e você diga vá E quando eu disser é de lado, você diga que é de quina Quando eu disser que é a mina, você diga amado Quando eu disser é pesado, diga é pra levar E quando eu disser é pra rimar, você diga um de proibra E eu digo piquitimba, você diga piquitimba Quando eu disser que é piquitimba, é você diga vá E você diga vai, e você diga vai, e você diga vai, você diga vai Se eu disser que é maneiro, você diga que é pesado Se eu disser que é comprado, diga que dá o dinheiro Se eu disser que é um pandeiro, você diga que é pra cantar Se eu disser que é pra rimar, você diga que é pra rima Se eu disser que é piquitimba, você diga que vai Se eu disser que é piquitimba, você diga vai, você diga vai E você diga vai, você diga vai, você diga vai Quando eu disser que é banda, você diga que é feio Quando eu disser que é valente, dizem que comanda Quando eu disser propaganda, dizem que é barriga Quando eu disser que é barriga, você diga que é barriga E você diga bar, e você diga bar Se eu disser que é modelo, você diga em oração E se eu disser que é pinhão, em boa da fronteira sem pena Se eu disser que é viena, você diga é barriga E você diga tá cá cá e você diga assim derriba Se eu disser que que te lima, você diga que te faz E se eu disser que que te boia, você diga bar E você diga bar, e você diga bar E você diga bar, e você diga bar Imagina de direito que queira, de guerreira Você tá de batidão que se garante, vai não saia na carreira Se eu descer a madeira, você não vai aguentar Vou lhe trabalhar, é daqui pra Pararíba E eu digo piquitimba, você de piquitimba Quando eu disser piquitimba E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá Mas se eu disser que é caldinho, você diga azulão E se eu disser que tem lição, é quase cumprindo o destino Se eu disser que tem menino, desespero pra brincar Se eu disser que é Paraná, você diga paraíba Se eu disser piquitimba, você diga piquitimba E eu disser piquitimba E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá Se eu disser piquitimba, se derreta pra meu lado Eu sou magro e acabado, eu gosto da brincadeira Dei tudo em esteira, só pra o corpo descansar E depois que eu ressonar, todo mundo me proíba E eu digo piquitimba, você diga piquitimba Quando eu disser piquitimba E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá Você diga pá Se eu disser que é francês, você diga italinhão Se eu disser que faço pra não ter a risco da inglês Se eu disser que é rapidez, queira ir me acompanhar Quando a acelerar, você é vaca se derrima Se eu disser piquitimba, você diga piquitimba E eu digo piquitimba, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá E quando eu disser lelilí, você diga ló 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 Quando eu disser bó bó bó, você diga piquitim Se eu disser que é pra cair e pra levantar E se eu disser que é pra 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 Tanto canta como o riba e eu digo piquitim-viva Você diz piquitim-bá, quando eu disser piquitim-viva E você diga pá, e você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá Se eu disser que é mão e pé, e você diga pé e mão Eu digo canteiro e pinhão, eu digo homem com mulher E diga cá, puxa um pé e diga tudo é pra guiar Se eu disser que é pá e pá, no frado ou no mitra E se eu disser piquitim-viva, você diga piquitim-viva E se eu disser piquitim-viva, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá Mulher e disser piquitim-viva, você diga piquitim-viva E se eu disser piquitim-viva, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá E você diga pá, e você diga pá Eita galera, esse aqui foi o coco trava-língua Galdino de Atalaia, Repentixa Brasileira E Azulão da Mata, Pernambucano Rapaz, Galdino, diga aí Você tá trazendo cada coisa pra dizer E rolar essa língua minha amarrada, rapaz Você diz que a língua tá travada, é a sandiaba agora de estrada Foi bom aqui, foi bom Deixe seu joinha, deixe seus comentários Obrigado a vocês e Deus abençoe Valeu